Música Olá, estamos no ar com mais uma edição do programa Lagoa Mais Destacando dois importantes fatos da última semana A empresa CCM fechou uma grande parceria com a Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul Disponibilizando uma ferramenta inédita Tanto sob o ponto de vista tecnológico como também de captação para estagiários E a gente vai acompanhar essa matéria a partir de agora Outro importante evento foi a UniaSelv que trouxe a prefeita Paula Mascarenhas de Pelotas Até a sua sede da instituição na cidade de Pelotas Realizando um importante bate-papo, um importante encontro com os alunos da UniaSelv em Pelotas A empresa CCM é a mais nova parceira da Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul Disponibiliza uma moderna ferramenta de tecnologia Que permite que a Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul Selecione e disponibilize novos profissionais do mercado de trabalho Ou seja, um programa de estágio inédito A empresa CCM chega em um momento que a Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul A SERGS passa por um novo momento Permeado por diferentes ações que ganharam expressão ainda na última semana Com o objetivo de possibilitar maior integração entre profissionais e o mercado A entidade repaginou sua sede no Centro Histórico de Porto Alegre Onde inaugurou um espaço de co-working para abrigar jovens com a formação em engenharia, arquitetura e agronomia Que integram seu público-alvo O espaço foi totalmente adaptado e se prepara agora para receber inclusive startups Impulsionadas pela inovação e tecnologia que regem boa parte do segmento empresarial como um todo O presidente do Conselho Deliberativo da Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul, Paulo Fan Detalhou que a atual gestão traçou um diagnóstico do papel que a entidade representa no cenário gaúcho E disse que seus associados foram envelhecendo E a adesão dos jovens passou a ser prioritária para dar continuidade à trajetória da SERGS Que completa 89 anos com um quadro de 800 profissionais espalhados pelo Estado Luiz Roberto Ponte, presidente da SERGS, abriu a cerimônia de inauguração do novo espaço Na presença de associados, autoridades e convidados Ele não poupou o reconhecimento da importância do programa de estágios que a entidade passa a oferecer Agora nesta parceria com a CCM, gerando empregos e a possibilidade de contribuir para tirar a miséria do país Com a construção também de uma sociedade mais digna Ele definiu o programa como um nascedor de uma maior integração entre empresas e também alunos Fazendo referências aos mentores que vão dar suas experiências de vida ao jovem e cidadão Luiz Roberto Ponte, presidente da SERGS, reiterou a importância da parceria com a empresa CCM E elogiou muito a ferramenta que permite justamente a maior seleção de profissionais Que se enquadram dentro das vagas de estágio Elogiando tanto Carlos Schmeigel como Carlos Lucindo Primeiramente, me apresentar para vocês, me chamo Carlos Schmeigel Eu faço a direção operacional da CCM E também sou uma profissão nova como muitas, intérprete tecnológico O que é isso? Eu tenho formação na área de TI, faço análise de sistemas Mas também trabalho muito tempo na parte administrativa Logo ao lado aqui, eu tenho um botão que é o entrevista Gostei dessa pessoa, gostei do currículo Eu posso acessar o currículo, eu clico no aluno, abre o currículo dele Este é o diferencial do sistema que nós não temos um modelo de currículo Por quê? O currículo nós entendemos que é a forma com que este aluno se vende Na última semana, a UniaSelv, no Polo de Pelotas Trouxe a prefeita Paula Mascarenhas Para realizar e protagonizar uma importante palestra para os alunos do Polo da UniaSelv em Pelotas A prefeita, na oportunidade, elogiou a instituição de ensino Dizendo que a instituição é uma importante ferramenta justamente para desenvolver os jovens E também para capacitá-los colocando eles no mercado de trabalho Durante a palestra, ela ressaltou também os desafios que se tem Como prefeita de todas as manobras que precisa fazer em uma gestão pública Privando sempre para o desenvolvimento de Pelotas e também da região Mas como abertura, na primeira parte da palestra, achei interessante falar Alguns pontos que são fundamentais na gestão pública E, obviamente, também na gestão pública de educação Que é a questão da liderança e do planejamento São dois valores importantíssimos E que agora vem sendo cada vez mais estudados e falados Mas que o mundo tem um plano negligenciado Nas administrações públicas do país Especialmente o planejamento Que sempre foi deixado de lado E eu digo para vocês que é fundamental Porque depois que a gente entra, inicia o governo Ou não necessariamente o governo, pode ser Para iniciar qualquer coisa, uma empresa, tudo o que for Se a gente começa e se não tem o planejamento Se não sabe onde vai chegar A gente se perde e a gente acaba se desviando Se não tem algo planejado Pessoas encarregadas, pessoas responsáveis Que devem ser cobradas Num período de tempo que elas sabem que serão cobradas Enfim, é toda uma organização Que garante que a gente possa fazer entregas Para a população Falando de governo de novo E, mais do que isso É descobrir os gargalos e os problemas A tempo de corrigir Isso é fundamental Bom, e a liderança, que foi falada É algumas coisas básicas Essa questão de que ninguém faz nada sozinho O líder precisa saber que ele é o líder Mas ele não é o chefe, o centralizador Já estamos aqui com a coordenadora Paula A coordenadora aqui do Polo de Pelotas Da Unia Selva e da Uniergis Paula, primeiramente, a importância de trazer a prefeita de Pelotas Para justamente debater o protagonismo que tem as faculdades aqui E o papel de desenvolvimento que a Unia Selva está fazendo Aqui na cidade de Pelotas Boa noite Boa noite Para nós é uma honra receber a nossa prefeita No nosso polo Principalmente por essa caminhada que a nossa prefeita tem Na área da educação Com certeza ela vai fazer grandes contribuições Para os nossos acadêmicos Também uma visibilidade do nosso polo em Pelotas Então, será para os nossos acadêmicos Para que ela também conheça o potencial Que a Unia Selva tem E que está trazendo para Pelotas Nós chegamos aqui em Pelotas em agosto do ano passado Hoje já estamos com as nossas metas atingidas E muitos alunos procurando o nosso ensino Até por todo o diferencial que tem Então é importante que a nossa prefeita também conheça Além de trazer o conhecimento dela Que ela também conheça um pouco da história Um pouco da caminhada da Unia Selva aqui em Pelotas Movelaria Campus Você planeja, nós executamos Móveis sob medida para sua casa, trabalho e dia a dia Com qualidade primeira linha Ambientes que refletem sua personalidade Quer conhecer mais? Siga nossa página Facebook.com barra contato Movelaria Campus A sua casa vai ficar ainda mais linda Com a Movelaria Campus Melhore sua alimentação e tenha mais qualidade de vida Marque agora mesmo a consulta com a nutricionista Letícia Almeida Agendamentos, ligações pelo WhatsApp 99695-0725 Chegue no seu peso ideal com saúde e boa alimentação Procure a nutricionista Letícia Almeida A padaria e confeitaria Polaquitos agora está de casa nova Vai ficar localizada na Avenida Assis Brasil Num prédio amplo Atendendo o tapense com o mesmo carinho e com a mesma dedicação Um novo prédio, mas com o mesmo estilo e o mesmo carinho com os tapenses A partir de agora, quem sofre com dores nas costas Dores na coluna e dores de cabeça Pode procurar o quiropraxista James Bauer Ele está anunciando um novo consultório Que vai funcionar diretamente no Pontal Center Prédio ao lado do Parador Pub Na rua do Ministério Público e do Fórum Passe agora mesmo e marque uma consulta Anote o telefone e o WhatsApp 996778480